E o ministro da Saúde, Marcelo Castro, decretou hoje situação de emergência em saúde pública após a suspeita de 141 casos de microcefalia em 44 municípios de Pernambuco. Por causa da doença, o bebê nasce com um crânio menor. O ministro disse que casos como esses exigem investigação, mobilização e também monitoramento. O ministério da Saúde está tratando deste tema com a devida responsabilidade e urgência. Isso significa que o ministério da Saúde, articulando estados e municípios, irá centrar todos os esforços necessários para investigar, monitorar e reforçar as equipes locais envolvidas na resposta a essa emergência.